Vem do meu lado, vem contar história Que é muito cedo para ir embora Fala do tempo, fala tacou Que se usava para o amor Que trem passava bem naquela estrada E carregava toda solidão Qual a palavra que afinal calada Ainda gemia no seu coração Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem do meu lado, vem contar história Que é muito cedo para ir embora Fala do tempo, fala tacou Que se usava para o amor Que trem passava bem naquela estrada E carregava toda solidão Qual a palavra que afinal calada Ainda gemia no seu coração Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem, vem do meu lado Vem, vem, vem me dar dobeira Diz que foi tudo que é só brincadeira Fala da lua, fala do mar Da noite escura nesse teu olhar A minha vida corre contra o tempo Tem um silêncio que não tem mais fim No fim da lua tudo parou Um vento cego que me carregou Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem do meu lado, vem me dar bobeira Diz que foi tudo que é só brincadeira No fim da lua tudo parou Um vento cego que me carregou Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Vai, vai embora Vem, vem, vem do meu lado 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 Vem, vem do meu lado